Paulo, o horário eleitoral é uma coisa que deveria ter sido extinta já há muito tempo, né? Esse gratuito depois do horário eleitoral, isso é... quem que acredita nisso? Quem que acredita em pesquisa eleitoral? Quem é que acredita no próprio horário eleitoral as propagandas dos candidatos? Quem é que acredita naquele abraço que o candidato dá na feira, comendo junto com as pessoas? Uma criancinha, pega no colo, pega no colo. Quem é que acredita nisso aí? Coitado pastel. Isso aí é assim, olha, é um dinheiro público jogado fora, pago pelo povo pra outras pessoas enganar o povo. É simples assim. Então eu acho que mais agora, nessa época, do que nas últimas eleições, o povo tem que simplesmente ignorar esse tipo de coisa. Quer saber sobre o seu candidato? Entre em algum site de transparência. Quer saber sobre o seu candidato? Entre no perfil de rede social dele e vê o que ele defendia há 4, 5 anos atrás, até agora. Tem alguns, né, Regão, que apagam, né? Tem alguns que apagam. Entra no ProJude. Tem alguns que apagam. Entra no ProJude. Não, é verdade. Você tá entrando nesse time, José. Não, não, é que eu acho, eu acho, Paulo, que o povo não é mais trouxa, o povo não é burro. E a gente tem que começar a tratar o povo com um pouquinho de respeito. E falta respeito dos candidatos, falta respeito do TSE, falta respeito desse pessoal para quem realmente é importante nas eleições. Então, pra mim, não passa de mais do mesmo.